Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de achadinhos e hoje é atendendo aí aos pedidos de muitas lindonas que me pediram pra já iniciar aí a playlist de Natal, já começar a trazer achadinhos, itens aí que estão lá nos meus favoritos, itens que eu selecionei com todo amor e carinho pra trazer aqui pra vocês, comprinhas aí bem avaliadas, itens aí de vendedores indicados, vendedores aí de confiança que vão entregar seu produtinho aí certinho, lembrando que mesmo que você não receba o produto, a Shopee devolve o seu dinheiro, é super seguro, então você pode comprar com tranquilidade. Também quero aproveitar pra falar pra vocês que hoje nenhum dos achadinhos é internacional, são todos itens de vendedores brasileiros, vendedores nacionais, então você não vai ter que pagar taxa nenhuma, ok? Selecionei vários itens aqui, vou tentar ser bem breve aqui nas explicações pra não ficar muito longo, e se vocês querem que eu traga achadinhos da Shem também, porque a Shem está cobrando apenas essa última taxa, tá? Então aí numa comprinha de 100 reais você vai pagar 120, 122. Eu tô falando pra vocês que eu comprei as minhas capas de cadeira e elas foram taxadas aí apenas com essa segunda taxa, a primeira taxa, a Shem continua não cobrando, tá? Então assim que chegar a comprinha eu vou compartilhar com vocês e eu vou explicar tudo bem direitinho. Mas se vocês querem achadinhos da Shem, comenta pra mim aqui embaixo achadinhos de Natal da Shem, que eu vou saber que vocês querem também, tá? Porque eu já vi muita coisa linda por lá e quero comprar também. E já vou iniciar aqui as minhas compras, já selecionei vários itens, então se vocês querem também da Shem, vocês podem me pedir que eu vou trazer com todo amor e carinho. Nem sei exatamente quantos eu trouxe hoje aqui da Shopee, mas eu tenho aqui pra todos os gostos, pra todos os bolsos, e se vocês tiverem ideias de mais itens que vocês querem que eu traga, vocês podem deixar aqui pra mim também. Lembrando que eu deixo passando aqui o arroba lá do meu Instagram, se você quiser me mandar por lá também, de repente não quiser deixar aqui nos comentários, pode me mandar por lá aquilo que você precisa, que eu vou encaminhar com todo carinho pra você. Vou deixar também o link da nossa coleção lá da Shopee, aí fixado nos comentários e também vou deixar na descrição do vídeo, lá tem todas as comprinhas achadinhas e decorações que eu trago aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, comenta aqui qual dos achadinhos que você mais gostou e também me ajuda a ir hypando esse vídeo pro YouTube estar encaminhando aí pra mais pessoas, ok? Agora sem mais enrolação, vem comigo acompanhar os achadinhos de Natal de hoje. E a nossa primeira achadinha é uma árvore de Natal. Antes de assustar vocês, eu quero falar que eu trouxe a árvore de Natal aí de vários tamanhos e valores, então eu vou deixar todos os links aí e vou dar um breve aí sobre cada uma delas. Essa primeira, na mesma anúncia, ela tem três tamanhos disponíveis, tem o tamanho de um metro e meio, tem o tamanho de dois e dez e o tamanho de um e oitenta, que nesse anúncio está esgotado, mas eu vou trazer um outro de um e oitenta aqui pra vocês, tá? A de um metro e meio, ela é com quatrocentos galhos, ela está ao valor de cento e quarenta e nove reais, lembrando que dependendo aí o valor, a Shopee está aí parcelando em até doze vezes, então geralmente a parcela tem que dar aí mais de cinquenta reais, se eu não estou enganada, pra dar em dez vezes, mas eu acredito que aí uns trezentos e quatrocentos reais ela já está parcelando aí em oito ou nove vezes, tá? Eu sei porque eu tô sempre parcelando por lá. Então, essa de cento e quarenta e nove, ela é com quatrocentos galhos, a de um e oitenta, ela é com oitocentos galhos e a de dois e dez, ela é com mil galhos. Ela é cinco estrelas, tem mais de novecentos e sessenta e sete unidades vendidas, muitas bem avaliadas ali, todas, na verdade, bem avaliadas, bem enfeitadas, ela parece ser bem cheia ali, tá? Eu vou deixar algumas fotos de referência aí das avaliações pra vocês darem uma olhadinha, inclusive tem uma ali decoradinha com vermelho, que tá maravilhosa, bem iluminada, então eu vou deixar pra vocês, e essa é exatamente a de um metro e meio. Também tem a de um metro e oitenta ali decoradinha, e tem também a de dois e dez, que eu vou deixar aí uma foto de cada uma pra vocês darem uma olhadinha como vale a pena, tá? Inclusive, a de um metro e meio é cento e quarenta e nove, a de dois e dez, ela está quinhentos e quarenta e nove, e a de um e oitenta, ela tá trezentos e noventa e três, mas o valor tá ótimo, porque eu já comentei com vocês das minhas, se eu não me engano, eu paguei seiscentos e setecentos reais no ano passado, a nevada que eu comprei, e se vocês quiserem nevada, vocês podem me pedir aqui também, nesse primeiro achadinhas, eu não trouxe, mas eu vou trazer achadinhas aqui pra vocês, vários achadinhas, porque tem muita coisa de Natal, e eu sei que tem várias cores aí que vocês gostam, então, vamos iniciar hoje, mas assim, na medida do possível, venho trazendo os demais. Então, essa primeira aí, com certeza, muito bem avaliada, o valor dessa, de um metro e meio, tá excelente, de cento e cinquenta reais, porque ela realmente parece ser de qualidade, ela é bem cheia, e vale a pena ali, segundo as pessoas que já compraram. Trouxe nesse segundo anúncio, que eu vou deixar aí pra vocês, essa aqui, de um metro e oitenta, que ela está cento e oitenta e oito reais e setenta centavos, ela é quatro ponto nove estrelas, ela também é na cor verde, é de uma loja indicada, e ela está aqui muito bem avaliada também, e está aqui, já montadinha ali, eu vou verificar aqui com quantos galhos que é, essa aqui, pra falar direitinho pra vocês, mas a medida dela é de um e oitenta, e ela tem trezentos e vinte galhos, tá? Então, ela tem bem menos galhos, que no primeiro anúncio que eu mostrei pra vocês, que aquela de um metro e meio já é com quatrocentos galhos, então ela é mais robusta, tá? Ela é mais cheia. Mas eu sei que tem lindonas que tem pouco espaço, e preferem uma que seja menos cheia, e que seja aí menorzinha. Então, essa é de um metro e oitenta, mas ela é menos cheia, então, de repente, ela tem vinte unidades vendidas, e também está ali muito bem avaliada, vou deixar a foto pra vocês ali, mas lembrando que se você precisar ir com menos galhos, você pode estar me pedindo, que vai ser um prazer encaminhar aí pra vocês. E esse próximo anúncio que eu vou deixar pra vocês também é de dois metros e dez, e ela é com, ela é aí com quatrocentos e cinquenta galhos, duzentos e oitenta e nove reais. Também está ali avaliada cinco estrelas, mas não tem nenhuma foto de referência, tá? Apenas eu trouxe pra vocês aí diferentes anúncios aí, pra que você consiga escolher direitinho aí, de acordo com o seu gosto, e com aquilo que você está disposto aí, disposta, né, a pagar. E eu trouxe uma que é um xodózinho, que inclusive no ano passado eu decorei, aqui em casa eu gosto de decorar, pra você decorar aí um cantinho, pra você colocar do ladinho do painel, em um aparador, aí na sua bancada. Essa aqui ela é de sessenta centímetros, tá? Pinheiro Canadense, ela está o valorzinho de dezenove e setenta, e ela é quatro ponto um estrelas. É de uma loja aí, é de uma loja da Shopee com mais de oitenta mil seguidores, porém ela não é uma loja indicada, tá? Mas eu gostei bastante da proposta dela, porque eu já tenho desse estilo e vale muito a pena, ela tem sessenta centímetros, então ela é pouco mais aí de meio metro, né? Mas ela fica muito bem, muito bem decoradinha aí, você consegue adaptar em qualquer cantinho da sua casa. E as decorações pra esse tipo de árvore também valem muito a pena, porque é baratinho, que são as bolinhas menores, aqueles lacinhos, então vou deixar essa aí também pra vocês. E nesse próximo achadinho eu trouxe pra vocês saia pra árvore, essa aqui é de pelúcia, que eu estou apaixonada, ela é linda na cor branca, e ela tem aí oitenta centímetros, tá? Mas nesse mesmo anúncio tem na cor bege, tem na cor vermelho, por isso que eu trouxe pra vocês. Ela está o valor de cinquenta e nove e noventa e nove, tem na cor pink, tem na cor rosé, na cor bege, na cor cinza e na cor preto, tá? Então, está maravilhosa, eu gosto bastante da proposta do branco, que você consegue utilizar aí em várias cores, e o vermelho, se a tua proposta aí de decoração seja no vermelho. Eu já dei spoiler aí pra vocês das minhas decorações, com certeza eu vou manter algumas que eu trouxe pra vocês no ano passado, se você quiser dar uma olhadinha aí nos vídeos aí do final de ano, eu mostrei pra vocês toda a decoração aqui de casa, e esse ano eu vou começar bem antes a decorar, pra já poder inspirar você aí do outro lado a também decorar o seu cantinho, se você é uma dessas natalinas, assim como eu, que amo Natal, tá? Sai aqui, com certeza, vale a pena, e se eu comprar, eu trago aqui com toda certeza pra compartilhar com vocês. Ela está muito bem avaliada aqui, inclusive eu amei a proposta dela, assim, no pelo bem alto, ela é bem peluda, e eu vou deixar aí algumas referências pra vocês, inclusive, elas embaixo da árvore ali, bem lindas mesmo. Então, vale a pena, 60 reais aí é um item que você vai usar aí por vários anos, porque se você comprar branco ou a vermelha é bem coringa, né? Tem bege também, tem cinza, então vale a pena. O item é essa saia, também pra árvore de Natal, que ela tem o diâmetro aí de 88 centímetros, nas cores tradicionais do Natal, ela é aí confeccionada no tecido de feltro, e ela tem toda a bordinha dela dourada, tem ali um boneco de neve decorando, o Papai Noel e também uma arvorezinha. Então, nas cores tradicionais, que você vai conseguir aí combinar com várias decorações aí do seu cantinho, ela está num valor excelente, de 19,80, e é 4,9 estrelas. Muito bem avaliada aqui, eu vou deixar algumas referências aí pra vocês, dar uma olhadinha, inclusive ela está linda aí em uma árvore verde com dourado. Então, eu vou deixar pra vocês aí essa foto também, pra você que gosta aí de fazer aí o acabamento da sua árvore com a saia, com certeza é uma boa essa aí. E o nosso próximo achadinho é esse kit com 10 unidades de frutas artificiais de Natal, é 5 estrelas, tem 60 unidades vendidas, ela está ali excelente, excelente, elas são as famosas, eu costumo chamar de cerejinhas, tá? Mas eu sei que não é esse nome, o nome dela aqui é Berry Brush, acho que é assim que pronuncia, não sei qual é a tradução, mas eu chamo de cerejinhas, tá? Tem ali na cor vermelha, tem na cor prata, que fica lindo com rosa também, e tem na cor ouro, tá? Vou deixar pra vocês aí algumas fotos das pessoas que receberam e avaliaram, mas ela está uma lindeza, essa vermelha você consegue decorar, inclusive fora de épocas aí, de Natal, porque ela é bem neutra, tá? Vou deixar pra vocês aí algumas fotinhas, avaliando, mas com certeza vale muito a pena. Então, é o kitzinho com 10, as pessoas deixaram ali fotos, mostrando os arranjinhos, como vem, e eu deixo aí bem direitinho pra vocês, tá? Aqui só estão aparecendo avaliações delas no tom de vermelho, não tem nenhuma avaliação com o prata, e nem com o dourado, que eu acredito que tenha sido acrescentado recentemente, ainda não vendeu, tá? Mas eu gostei muito do valor, e com certeza eu vou comprar, então eu vou começar a fazer as minhas compras bem antecipadamente, pra que dê tempo de vocês também fazer a de vocês, o valor de R$19,99 vem em 10 unidades, tá? Então vale a pena, e estão bem avaliados ali também. E o próximo achadinho é esse buquê, que é bem parecido com o anterior que eu mostrei pra vocês, mas ele já vem assim, o buquê pronto de cerejas, né, das cerejinhas, R$21,99, 4.8 estrelas, e tem mais de 458 unidades vendidas, ele está muito bem avaliado, fica lindo pra você fazer mesinha posta, inclusive pra você acrescentar na árvore, pra dar mais volume, e está excelente ali, é um galho bem grande, eu gostei muito pra fazer um arrancho ali de mesa, pra você compor aí a sua decoração de Natal. E eu vou usar vermelho novamente, quem me acompanha aí há mais tempo, já sabe que eu gosto muito de decorar toda a minha casa, então eu dou aquele toque natalino em todos os quartos, nas salas, nas cozinhas, e também lá fora. Então, com certeza, eu vou iniciar as minhas decorações bem antes, e eu vou conseguir compartilhar tudo com vocês. Tem itens do ano passado, que eu vou reutilizar todos, com toda certeza, e aí, esse ano, eu vou dar uma acrescentada aí em detalhes, tá? Mas eu vou sim, comprar também aí na Shopping, na Shen, e eu vou compartilhar tudo com vocês. Mas, com certeza, esse arranjo, já vai ser um que eu vou garantir, porque eu acho que ele fica lindo aí, num vaso, fazendo um centro de mesa, ou até mesmo, pra um aparador, ou pra você também, estar fazendo aí, mesinha aposta, e pra guirlanda, ele fica lindo. Inclusive, eu vou trazer pra vocês aí, uma foto de inspiração, de alguém que usou na guirlanda, e ficou lindo, excelente. Esse ano, eu quero fazer uma guirlanda bem linda, e eu vou trazer pra vocês também, tá? No ano passado, foi tudo muito corrido, eu não consegui, mas esse ano eu prometo que eu vou trazer com todo carinho pra vocês, tá? Então, deixei aí mais esse anúncio, tem flores maravilhosas também, que eu já encontrei, mas elas tem um valor um pouco mais alto, e eu vou deixar pra trazer pra vocês no próximo vídeo, tá? Mas, elas são lindas também, se você quiser que eu já vá encaminhando, você pode me pedir aqui, que eu já tenho várias salvas aí, nos meus favoritos, eu trago pra vocês. Então, já mostrei aí, as decorações, e agora eu quero mostrar pra vocês, esse festão aramado, que é justamente pra você que quer fazer aquela guirlanda bem linda, ou pra você que queira deixar a sua árvore de Natal mais cheia, o festão aramado é excelente, eu super indico, e ele dura pra vários anos, eu comprei no ano passado, uma guirlanda, assim, aramada, sem decoração, e esse ano eu quero usar ela aí, pra decorar, mas essa aqui eu gostei bastante pelo tamanho, ela tem dois metros e setenta, e ela tem cento e oitenta galhos, então, é um festão aí, com tamanho excelente, e por um valor muito bom, que tá de quarenta e dois e cinquenta, se você comprar dois, vai sair oitenta e quatro, e se você comprar três kits, vai sair cento e vinte e um, então, isso é pra facilitar no frete aí, e também, pra ficar um pouco mais barato, tá, é de uma loja indicada, esse item está de quatro ponto nove estrelas, e tem muitas avaliações positivas ali também, as pessoas usaram ali pra deixar a árvore mais cheia, então, eu vou deixar aí pra vocês uma foto, algumas fotos aí, avaliando e ficou excelente, eu achei que ficou lindo demais, então, eu vou deixar aí as referências pra vocês, e o valor também está excelente, com certeza, vai valer a pena. Agora, trouxe pra vocês esse kit com bolas, elas são na cor ouro, mas eu já vou mostrar no próximo anúncio de outras cores pra você também, mas eu sei que a bola ouro é uma bola coringa, assim como a vermelha e a verde, então, eu trouxe pra vocês, porque o valor está muito bom, é de cinco centímetros essa bola, vou deixar pra vocês aí a foto, elas têm um tamanho ali bem bom, e com certeza vale a pena, tá, doze bolinhas por dezenove e noventa, esse item está de quatro ponto oito estrelas, tem mais de noventa e duas unidades vendidas, e algumas fotos ali mostrando como que vem, inclusive eu comprei no ano passado dessas bolas, quem viu aí os vídeos de comprinhas, acompanhou, elas vêm na cor com glitter, vêm na cor fosca, e vêm na cor brilhante, então, vale muito a pena, e são doze bolas por dezenove e noventa, então, você já consegue aí, fazer um volume aí na sua árvore, apenas com um kit desse, e nesse próximo kit que eu trouxe pra vocês, ele também é com bolas de cinco centímetros, mas tem várias cores, tá, então, eu trouxe aí na cor vermelho, que é do mesmo modelo dessa anterior, que eu mostrei pra vocês, tem também na cor dourada, como eu falei, que é lisa, fosca e com glitter, tá, então, ela tem três modelinhos aí no mesmo, na mesma embalagem, porém, esse anúncio também tem na cor prata, e na cor azul, que está linda, eu gosto de usar o azul no quarto dos meninos, né, principalmente no quarto do Guilherme, mas, eu penso desse ano trazer o azul mais clarinho, ou até o verde, tá, lá pro quarto deles, mas, aqui, nas demais decorações, eu gosto aí, de trazer as cores tradicionais, e o branco, vocês sabem que não vai ficar de fora, então, fiquem ligadinhas aí, pras lindonas que gostam do Natal, que eu vou trazer muitos achadinhos aqui, e vou contando pra vocês aí, vou dando spoiler do que vai ter por aqui. Esse próximo achadinho, eu já vou garantir o meu, porque esses itens vão bem rapidinho, essa loja, é a loja atacado vencedor, eles têm muita coisa linda, e essa vela decorativa, ela é em cerâmica, eu achei o valor dela excelente, tá, o tamanho, ela vem com o LED já, e o tamanho de 14 por 10, com certeza aí, uma lindeza, ela vem sortida, então, você não consegue saber, se você vai receber ela aí, com o Papai Noel, ou com o boneco de neve, mas, pra mim, aquela que vir já está linda, quem sabe, eu até compre mais, mais uma, com certeza, eu já vou garantir. Esse item aí, é 4.9 estrelas, está o valor de R$31,99, como eu falei, mais de 47 unidades vendidas, e ela está um mimo, um xodó, com certeza, vale muito a pena, tem ali as fotos das pessoas, que receberam e avaliaram, e eu vou deixar aí, pra vocês, com toda certeza, porque está perfeito, muito lindo. E nessa mesma loja, eu encontrei, esse Papai Noel maravilhoso, que está 5 estrelas, o valor de R$41,99, é um Papai Noel, em cerâmica, e ele vem com LED colorido. Ele está, uma lindeza, ele tem a medida, de 20 centímetros, por 8, eu já quero ele, pra decorar a bancada, porque ele está perfeito, lindo demais, e com certeza, eu vou trazer a árvore, com tom vermelho, estou pensando em fazer, branco com vermelho, nesse ano, porque o ano passado, eu fiz branco, e o ano passado, eu fiz no vermelho, e no dourado, lá na cozinha, e esse ano, eu estou pensando, em trazer vermelho, com branco, e esse Papai Noel, com certeza, ficaria excelente, então, eu já vou deixar, pra vocês aí, o link dele, direitinho, pra você, que gosta aí, com certeza, vale a pena, tá? Ele está, bem avaliado, a pessoa colocou, a foto dele ali, eu vou deixar, pra vocês aí, a imagem dele, bem direitinho, mas, eu já estou encantada, e nessa mesma loja, tem vários, itens aí, de Natal, mas, hoje, eu quero deixar, pra vocês, esse aí, e uma caneca, em cerâmica, maravilhosa, com tampa, e com colher, que está, o valor de R$54,99, ela tem 450 ml, e eu já, queria usar ela, decorativa, tá? Então, ela tem aí, também, sortida, porque tem ela, com o olhinho aberto, que eu vou deixar aí, pra vocês, e tem o Papai Noel, com o olhinho fechado, Papai Noel, piscando, e, então, com certeza, aí, qualquer uma dessas opções, que seja enviada, você vai gostar. R$54,99, e ela vem com a colherinha, e, a tampinha ali, o pegador da colherinha, é a bolinha, que vem, a ser o acabamento, do gorrinho do Papai Noel, então, é uma lindeza, e eu já, quero garantir o meu, aqui também, e, com certeza, vocês vão querer, garantir o de vocês, aí, também. Então, eu vou deixar esses links, mas, eu vou trazer ainda, várias, várias louças, aí, eu quero trazer também, pratos aqui, pra vocês, porque eu sei, que tem lindonas, que gostam de preparar, mesa posta, mas, vamos devagar, porque eu sei, que, ainda, é, ainda tem bastante tempo, então, eu vou trazendo aqui, com cuidado, pra vocês, porque eu gosto de atender, todas as lindonas, aqui do canal, e, quem prefere, aí, dá preferência, por bolas de Natal, árvore, festão, é, também, os cordões de LED, eu vou trazer tudinho, tá? Aqui, nesse vídeo, ainda tem alguns itens, pra mostrar aqui, pra vocês, mas, eu já quis mostrar, esses das louças, porque é da mesma loja, então, se você quiser aproveitar, colocar tudo no mesmo carrinho, porque, pra quem não sabe, ou não, se, não, não lembra, são três itens aí, três vendedores distintos, que você pode usar o mesmo cupom, então, se você aproveita, e pega ali, da mesma loja, os itens que você gosta, você acaba economizando no frete, porque, como são três vendedores distintos, se você colocar três produtos, de cada vendedor, você vai estar ganhando aí, no frete, tá? Então, vale a pena, às vezes, ter cupom de desconto da loja, sempre quando eu deixo os itens aí, você vai em ver loja, porque, se tem cupom de seguidor, ou cupom de desconto, você já resgata, e no momento de finalizar a sua compra, você vai lá e seleciona, tá? Então, vale muito a pena, e essa loja aí, eu já comprei, eu comprei os itens de Páscoa, nesse atacado vencedor, por isso que eu tô falando pra vocês, que eu sei que vale a pena, vem muito bem embaladinho, vem aí, feito com todo carinho, pra que nós possamos aí, usufruir os nossos produtos. Então, essa caneca, tá linda demais, eu nem sei se eu teria coragem de usar ela, realmente aí, pra, é, colocar algum líquido, pra usar pra café, ou pra chá, mas, pra decorar, ela tá perfeita, tá? Ela é uma caneca, que parece bem um bule, então, tá perfeita, mas nessa mesma loja, tem candelabro, em cerâmica também, tem vários outros itens aí, tem as flores, que eu falei pra vocês, e se vocês quiserem me pedir, aqui nos comentários, ou lá na rede vizinha, eu encaminho pra vocês, tá? É o atacado vencedor, é uma loja de Santa Catarina, e é uma loja aí, 4.9 estrelas, tem muita coisa linda, muita louça linda, então, vale a pena. Próximo item, esse kit com 4 flores, tem aí, 4 cores distintas, e modelos, e é o valor de 15,50, de uma loja indicada aí, da Shopee, vem 4 peças, de 4,5 cm, na primeira foto ali, que eu vou deixar pra vocês, é na cor dourada, na segunda, na cor rosé gold, a terceira, no vermelho, e a quarta, na cor champanhe, que é uma cor linda aí também, que vem a ser, um tom aí, do dourado, mas, é um ouro envelhecido, então, vale muito a pena, ela está linda, essa champanhe ganhou meu coração, tem 4.7 estrelas, e mais de 583 unidades vendidas, é uma loja indicada, como eu falei pra vocês, e tem várias avaliações ali, eu vou tentar deixar as avaliações, das 4 cores, pra você ver direitinho aí, fiel, como que vem, esse produtinho, e o nosso próximo achadinho, é esse Papai Noel escalador, que tem 4 opções diferentes ali, de compra, 25 cm, ali com 2 Noéis, e tem também 25 cm com 3, e na outra opção, de 40 cm com 1 Papai Noel, e também na opção, de 40 cm com 2, então, eu vou deixar as fotos aí, pra vocês, tem mais de 100 unidades vendidas, é um produtinho 4.7 estrelas, e tem várias opções ali, várias avaliações positivas, então, eu vou deixar direitinho, pra vocês, e vocês dão uma olhadinha ali, se vale a pena também, gostei bastante ali, da proposta, e ele fica lindo aí, pra decorar a sua casa, principalmente, pra colocar na porta, pra colocar em uma janela, fica lindo, vou deixar algumas fotos ali, de como as pessoas usaram, pra mostrar pra vocês, e o próximo item, são gorros, que eu sei, que tem muitas famílias aí, que usam esses gorros, principalmente, pra fazer fotografias aí, pra marcar aí, essa data, então, eu encontrei esse aqui, que vem com seis gorros, de papai noel, e mamãe noel, tradicional, na cor vermelho e branco, e vem aí, as seis unidades, por R$17,90, está um valor excelente, e tem ali, as avaliações, das pessoas que compraram, e avaliaram positivamente, ele parece bem bonito, parece realmente, de qualidade, peludinho, então, eu vou deixar pra vocês aí, a foto do anúncio, e a foto das avaliações, mas ele está bem lindo ali, com certeza, é um item aí, que vai fazer a diferença aí, nas fotos de família. E o próximo, e último achadinho de hoje, é essa cortina de LED, que ela tem a medida aí, de três por três, tá, ela tem mais de 10.400 unidades, vendidas, é de uma loja indicada, da Shopee, um produtinho, 4.8 estrelas, muito bem avaliada, fica lindo ali, na sua decoração, vou deixar pra vocês aí, algumas fotos, das pessoas que receberam, é na cor branco quente, assim como aí, a foto do anúncio, que eu vou deixar pra vocês, mas ela fica perfeita, uma lindeza, vale muito a pena, o valor está de 38,68, fica perfeito, pra você colocar aí, na sua cortina, principalmente aí, é, pra você decorar, algum evento, e agora, quando vem o Natal aí, pra você utilizar aí, pra decorar no seu Natal, mas, você pode usar a sua criatividade aí, e tem muitas, é, lindonas, que usam, inclusive, pra decorar aí, sem ser, em épocas sazonais, por decoração mesmo, pra dar aí, uma luz amarela, pro ambiente, então, ela fica bem linda, vou deixar pra vocês aí, direitinho, como é que ela vem, e o melhor dessa cortina de LED, é que ela é USB, então, você não vai precisar de pilhas, você pode colocar aí, o conector do celular, levar na tomada direitinho, que você vai ter ela funcionando, vou deixar ali a foto, inclusive, ela vem com controle remoto, então, eu vou deixar pra vocês aí, algumas fotos das pessoas, que receberam e avaliaram positivamente, e ficou uma lindeza na decoração, E antes de finalizar esse vídeo, só quero passar aqui, lembrando, todas vocês, todos vocês aí do outro lado, que o Natal não é sobre decorações, sobre enfeites, sobre festividades, mas é sobre o nascimento de Cristo, e é esse o verdadeiro aí, significado do Natal, mas eu sei que você aí, assim como eu, também gosta de deixar a sua casa aí, linda, sua casa decorada, a sua casa aí, no clima e no espírito natalino, pra receber familiares, pra aguardar as pessoas queridas aí, da sua vida, então, desde que nós saibamos aí, o real significado, que simboliza mesmo o Natal, nós podemos sim, deixar o nosso cantinho, do jeitinho que nós gostamos, e esperar aí sim, essa data, com todo amor e carinho, e com a casa bem decorada, pra quem gosta, e pra quem não gosta também, a gente respeita, e sabe que isso é do nosso coração, então, tudo que fazemos por amor, e com o amor, dá certo. Os achadinhos de Natal de hoje, foram esses, eu espero muito, que vocês tenham gostado, espero que consigam aproveitar, e se tem algo aí, que vocês querem me pedir, pra trazer, coloca aqui nos comentários, que eu posso encaminhar o link, pra você aqui nos comentários, ou lá na rede vizinha, e também posso estar trazendo aí, nos próximos achadinhos, contem aí, pra mim, qual foi o achadinho, que vocês mais gostaram, e espero muito, que vocês consigam aproveitar aí, e se inspirar, pra já iniciar aí, a também decorar a casa de vocês aí, pro Natal, já ir se preparando, porque é sempre aquilo que eu falo, se você se programa, tudo que você se planeja, dá certo, então, se você quer deixar a sua casa, bem linda, bem decorada aí, pra chegada do Natal, você já começa aí, que eu tenho certeza, que até chegar aí, essa comemoração linda, sua casa vai estar perfeita aí, pra receber esse espírito natalino, que eu sei, que as lindonas gostam bastante, gratidão pra você, que ficou até aqui nesse vídeo, o meu muito obrigado, um beijão no seu coração, fica com Deus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, beijo, beijo!